Em que equipe você acha que a gente vai parar? Olha, nós temos uma sincronia tão incrível, não? Se for o caso, a gente pode se juntar, Shikadai! Eu odiaria estar numa equipe com alguém como você e sempre age sem um plano pra vencer! Você já ouviu alguma vez a expressão tirando de ouvido? Tá cuspindo! A gente não tem escolha. O que tiver que ser, vai ser. A gente tava esperando por você! E eu tô confiante de que agora eles podem ser mandados pelo mundo afora. Isso foi nojento! Não foi de propósito, me empurraram! Não vem com desculpa, não! Que desculpa o quê?